Boa noite para você, já está no ar mais um Governo Agora. O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, se reuniu hoje com representantes da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro. Pelas redes sociais, o ministro anunciou a liberação de 152 milhões de reais para socorrer a saúde da cidade. Os recursos, de acordo com o governo, servirão para garantir a retomada do funcionamento de 24 unidades de saúde paralisadas no Rio. A primeira parcela, de 76 milhões de reais, já foi repassada ao município. E a segunda parcela, no mesmo valor, deve ser liberada ainda neste ano, segundo o ministério. O governo federal publicou hoje o chamado Decreto do Licenciamento 4.0, que regulamenta alguns dispositivos da Lei de Liberdade Econômica, sancionada em setembro deste ano. No texto, atividades de baixo risco, como a de um sapateiro, por exemplo, ficam isentas da necessidade de liberação por parte do poder público para funcionarem. A ideia do governo é permitir um melhor ambiente de negócios no Brasil. trazendo mais controle social, mais transparência, mais digitalização, reduzindo a burocracia para você poder empreender, gerar oportunidades de emprego e de renda. A criação de empregos formais atingiu o maior nível desde 2010, agora em novembro. Menos de um mês após ficar desempregada, Paula conseguiu uma vaga nesta loja de sapatos. A experiência como vendedora foi decisiva. Deu certo, entreguei um currículo, aí fui chamada para entrevista e logo no mesmo dia obtive a resposta, né? Estou aqui agora. Além da Paula, quase 1 milhão e 300 mil pessoas conseguiram um emprego com carteira assinada em novembro. Descontado o número de demissões no período, o saldo do mês ficou positivo. Foram 99.232 novas vagas formais, a maior parte oferecida pelo comércio. Pelo oitavo mês seguido, o país teve mais contratações do que demissões. Quatro das cinco regiões e 21 das 27 unidades da federação registraram saldo positivo, com destaque para São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. No acumulado do ano, já são quase 950 mil novas vagas de trabalho com carteira assinada. Edna não conseguiu um emprego novo em novembro, mas recebeu uma promoção no trabalho. Passou de vendedora a gerente na nova loja da rede. Agora, cuida de uma equipe formada por cinco pessoas, todas contratadas em novembro. A loja vai crescer muito, muito mesmo. É uma experiência nova. E o governo agora termina aqui. Uma boa noite para você e a gente se vê amanhã.